Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós trabalhamos com o mapa do nosso jogo e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar os nossos inimigos, vamos criar aqui mecânicas para spawnar de tempos em tempos os nossos inimigos, vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto já aberto e nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com a parte de inimigo, vamos criar o nosso game mode. Antes disso, o que nós vamos fazer aqui? Eu até deixei selecionado na tela para eu não perder de vista, eu havia criado um player start, mas já existia um player start aqui no meu jogo, já tinha um aqui, não sei se vocês tinham percebido quando eu dava o play, o player aparecia no centro da tela, deletei e não no lugar onde eu tinha colocado o player start, então agora deletei ele, né? Agora já aparece certinho onde tinha que aparecer aqui o nosso inimigo, beleza? Ó, deu uma bugada aqui, isso aí depois a gente arruma. Ou eu coloquei o inimigo para dentro, ou o neve mexe está dentro da pedra, ó, tá vendo? Por isso que ele está andando aqui, ó. Mas vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar aqui no nosso game, o nosso game mode, pessoal. Game mode ele serve para controlar o nosso jogo, controlar o nosso nível, então cada nível pode ter um game mode. Então eu vou vir aqui em FPS Survival, Blueprints, eu já tenho a Blueprint do meu personagem, do meu zumbi, botãozinho direito, Blueprint Class e aqui tem, ó, Game Mode Base, ó. E aqui se eu ler a descrição, olha só, Game Mode Base, ó. Game Mode Base define, ó, o início do player, as regras, o score, and outros facets of game type, e outros tipos de, tipo de, de jogo aqui, ó, de recursos. Nós vamos ver, tá? Vou clicar aqui em Game Mode Base, vou colocar aqui, ó, Game Mode, é, FPS Survival, FPS, só FPS, vai, ou melhor, vou apagar o FPS aqui, e falar, Danilo, decide, né? FPS, FPS, FPS Game Mode, pronto, tá aqui. Vou clicar duas vezes nele, para abrir para edição, ó, vamos aguardar. E aí, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, ó, porque fala que define as coisas básicas do jogo ali, é nele que eu defino aqui, ó, o Game Session, o Game State, o Player Controller, tá vendo? Olha só, o HUD Class, como eu já havia mostrado para vocês, se eu não me engano, ó, Default Pound Class, tá aqui. É nele que eu defino todos esses itens. Viu que legal? E o que nós vamos fazer nele, pessoal? Além de definir esses itens, eu posso configurar mecânicas, é, regras, adicionar variáveis para utilizar no meu jogo, nas minhas fases, porque cada fase eu posso associar ao Game Mode, então eu posso vir aqui, ó, e criar isso aqui no Game Mode. E como que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar algumas variáveis que nós vamos utilizar no nosso game. Primeiro, cliquei aqui, vou criar a variável, ó, Current Waves. O que seria isso? Current Waves. Seriam as ondas de ataque dos nossos inimigos. Que tipo que vai ser? Inteiro. Então, vai armazenar um número inteiro. Vou criar aqui também, vamos lá, vamos criar aqui também, pessoal, como eu havia comentado, a variável aqui, ó, Vou clicar no botãozinho, Total Enemy. Quantos inimigos eu vou criar aqui em cada onda, vamos dizer assim, em cada wave. E aí, eu vou criar uma outra variável. Vou colocar aqui, ó, Left Enemy. E pra que que servem essas variáveis, tá? Imagina assim, eu quero criar dois pontos no meu mapa onde eu vou spawnar zumbis. Então, vocês podem até escolher outros nomes de variáveis mais intuitivos. O total é quantos inimigos eu vou criar no mapa, tá? O Left significa o quê? É a metade disso. Quero criar metade de um lado, metade do outro. Então, qual o valor dessa metade aqui? Então, tá aqui. Left Enemy. Beleza? Entenderam a ideia? E até aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou até mudar o nome da variável. Nossa, você se enrola com o nome, hein? Eu vou colocar, em vez de Enemy, vou colocar Enemies. Enemies. Até escrevi aqui, Enemies. Ó, no plural. Left Enemies. Pronto. Fechou? Aqui tem um montão de inimigos. Então, tá aqui. Total Enemies e Left Enemies. Fechou? Maravilha. Aí, o que que nós vamos fazer aqui também, ó? O que que eu vou colocar aqui? Vou pegar, compilar aqui. Pronto. Current Wave, eu vou colocar 1. Vai começar da onda de inimigos 1 aqui, primeira leva. E nós vamos programar, ó. Eu tô no Viewport aqui, eu vou lá no Event Graph. E aqui nós vamos programar os nossos eventos. Tá ok, pessoal? E durante esses eventos, o que que nós vamos fazer? No Begin Play, começou o jogo. Nós vamos fazer acontecer alguma coisa aqui. Então, eu vou pegar e vou programar o Begin Play. Tá? Deixa eu pegar e tirar esse Event Tick daqui. Puxar ele pra cá. Pegar o Begin Play. Puxar pra cá, ó. E aí, vamos programar. Fechou? Primeiro, eu vou puxar o Current Waves. Aqui. Down Get. Vou clicar com o botão direito. Eu vou criar aqui, ó. Um novo evento. Cadê? Event. Cadê aquele? Custom Event. Vamos lá, digitar Custom. Custom. Ali, ó. ADD Custom Event. Game Start. Start. Game Start. Pronto. E aí, o que que eu vou fazer? O Begin Play vai chamar quem? O Game Start. Vamos mudar o nome aqui. Start Game. Start Game. Pronto. Vou puxar aqui a perninha, ó. E vou chamar quem? O Start Game. Pra que isso? Só pra deixar organizado. Então, quando começar o jogo, ó. O que que eu faço? Vou chamar o mestre. Customizado. Start Game que nós criamos aqui. Beleza? E aí, vamos lá. Agora, o Start Game vai criar os nossos inimigos. Então, vou pegar aqui a Current Waves. Então, qual é a onda corrente? Vou até tirar o S, né? Current Wave aqui, ó. Pronto. Vou pegar o Current Wave. Então, qual onda de inimigo que é? Vou puxar a perninha. Vou multiplicar isso daqui. Vou fazer um Multiply. Então, aqui vocês podem colocar um valor. 4, 6, 2. Vou colocar 4 aqui, ó. Qual é a ideia? Toda onda. Ah, primeira onda. Quantos inimigos vai criar? 4. Segunda onda. Quantos inimigos vai criar? 8. E assim sucessivamente. Compreenderam a ideia? Então, tá aqui. Logo de cara, eu vou criar 4 inimigos. Fechou. E aí, nós vamos fazer o que, ó. Eu vou vir aqui. Ah, eu vou criar 4 inimigos? Então, beleza. Vou definir o total Enemies. Ó, quantos inimigos... Opa. Quantos inimigos eu vou ter? Total Enemies. Então, 7. Vou puxar a perninha aqui. Puxei. Vai ser o total de inimigos gerados por meio dessa multiplicação aqui. Fechou? Olha que legal. Tá aí, ó. Maravilha. E aí, vamos imaginar o seguinte. Ah, o Left. Colei aqui. 7. Quantos inimigos do lado esquerdo eu vou ter? Vai ser o total do Enemies dividido por 2, né? Eu liguei já direto ali, ó. Sem esperar. Divide 2. Pronto. É a metade do negócio. Então, tá aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra área perto aqui, ó. Pronto. Tá aí. Então, setei o total de inimigos. Setei quantos inimigos vão pra direita, vão pra esquerda. Então, imagina. O total da onda aqui, ó. Estou dividindo ele em dois pontos do meu jogo. Dois pontos de spawn. Do mapa. Pronto. Fechou. E aí, aqui, nós vamos fazer o quê? Um for. Vou puxar aqui, ó. For. Loop. With Break. Pronto. E esse for vai funcionar o quê? Como que ele vai funcionar? Ele vai ter que percorrer a quantidade de inimigos que eu tenho que criar no meu jogo. Beleza? E aí, pessoal, aqui, ó. Vou deletar. Eu falei pra vocês o jeito certo, mas na hora de escrever aqui. For. Loop. Cadê? For Loop. Cadê o For Loop? For Loop. With. Gente. For. Loop. Aqui, ó. For Loop. With. With Break, tá? Não é com With. Não é esse com It aqui, não. É esse aqui, ó. For Loop. With Break. Pronto. Tá aqui. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos pegar e vamos falar, ó. Qual que é o último índice? Tá? Então, vai começar de zero e vai até quanto? Então, vai começar de zero e vai até a quantidade aqui de inimigos, ó. Left. Left. Left index. Pronto. Então, tá aí, ó. Começou de zero e vai até a quantidade de inimigos de um lado que eu tenho que criar. Beleza? E aí, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. A cada Loop. Nós vamos pegar e vamos criar aqui, ó. Create Class. Ó. Spawn Actor from Class. Vamos spawnar um ator. Quem? Nós vamos spawnar. Então, vou vir aqui e vou escolher o nosso inimigo, ó. Enemy. Cadê? Blueprint. Deixa eu achar aqui. Underline. Gente. Zombie. Aqui, ó. Blueprint Zombie Girl. Estamos spawnando ela. Onde? Então, aqui tá o lugar onde nós vamos spawnar. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito. Promove to Variable. Tá aqui, ó. Spawn. Point 1. Então, o primeiro ponto de spawn. Aí, eu vou clicar aqui com o botão nessa variável. Eu vou duplicar. Spawn Point 2. Então, eu tenho os dois pontos de spawn. Onde eu vou criar os meus inimigos, ó. Então, o primeiro ponto vai ser esse aqui. Eu vou criar o meu zumbi aqui nesse ponto. Beleza? Fechou? Vamos fazer só de um lado. E como que nós vamos determinar onde nós vamos criar esses inimigos? Eu tenho que falar aqui, ó. Spawn Point. Onde vai ser o valor, tá? Então, aqui se eu olhar, ó. Qual localização? Entenderam? Qual localização aqui eu vou colocar? Aí, eu vou vir aqui na floresta. Eu vou olhar um lugar que eu acho interessante. Onde eu vou criar esses inimigos. Vou pegar aqui, ó. O legal é sempre criar num lugar que você não consiga ver logo de cara. Então, atrás de uma pedra, eu não vou conseguir enxergar ele sendo criado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse zumbizinho aqui. Vamos fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo, ó. Pegar ela. Vou jogá-la aqui, ó. Atrás dessa pedra. Ou melhor. Olha só que show de bola. Tem essa daqui. Atrás dessa árvore, ó. Fechou. Já tá quase no fim do mapa. Você não vai ver ela, ó. Atrás da árvore. Pronto. Tá aí. Atrás da árvore. Beleza? E aí, eu vou fazer o quê? Peguei o meu zumbi aqui. Eu tenho a localização dele, ó. Posso clicar com o botão direito. Copy. Copiei aqui no location. De onde ela tá. Vou lá. Vem aqui no Spallpoint 1. Location. Past. Colei. Já sei aonde tá. Aí, eu vou aproveitar. Já tenho o primeiro ponto. Vou criar o segundo ponto. Vamos ver aonde vai ser. Vou pegar essa zumbi aqui de trás. Deixa essa aí. Vou criar aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Ó. Vou pegar essa zumbizinha aqui. Vou puxar aqui. Trás dessa pedra, ó. Pronto. Vou puxar pra cá. Jogar ela no chão, né? Que é melhor. Tá aí. Pronto, ó. Tá aqui. Bonitona. Ah. Vou selecionar a localização dela. Copy. Copiei. Vou lá. Spallpoint 2. Onde vai ser. Vou lá. E pá. E dou um past. Colo. Pronto. Tá. Vou deletar todo mundo do mapa. Por quê, Danilo? Primeiro, pra gente conseguir identificar aqui se ele vai criar as ondas de zumbi. Então, detalhe, pessoal. Aquele left, eu posso mudar esse valor. Vamos supor. Points. Spall. Três. Eu divido a quantidade de elementos e posso criar mais. Em vez de chamar de left, né? Posso ter mais de um ponto de spawn. Mais de dois pontos. Por enquanto, dois pontos aqui no nosso mapa está suficiente. Olha, tinha até bastante zumbi, hein? Cadê o outro? Tá. Opa. Pronto. Eu acho que foram todos. Embora. Ainda tem aqui. Zumbi Girl. Zumbi Girl. Pronto. Acabou agora. Agora acabou. Maravilha. Matei todas as minhas zumbis. Onde está o nosso player? Vou ver aqui, ó. Player Start. Tá aqui em cima. Tá vendo? E é próximo de um ponto de spawn. Então, eu vou jogar esse cara um pouquinho mais para dentro da mata, ó. Tá tipo assim. Vou nascer. Mas vou nascer em um lugar que não tem zumbi, né? Então, vai demorar pra eles me acharem e para eu encontrá-los. Também, ó. Tá aqui, ó. Do lado da água aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Será que vai funcionar de vez? Até eu tô suspeitando aqui, ó. Vamos ver. Dei um play. Vamos lá. Nasci. Obviamente, está atirando. E o zumbi está em algum lugar, né? Vamos caçar eles. Eles tem que ir atrás dessa pedra que ele nasce. Opa. Atrás dessa pedra eu acho que era o ponto 2. Vamos ver. É lá do outro lado. Ela não vai encontrar a gente nunca. Tá muito longe. Vamos lá. Vamos lá. Era atrás da árvore. Cadê? Pique-esconde. Cadê o nosso zumbi, gente? Cadê o zumbi? Vou dar um ask. Vamos voltar pra programação. Vamos ver aqui. Você está criando mesmo. Ó. Spawnpoint. Tá aqui. E aí eu vou jogar um outro for aqui, ó. Pessoal. Index começa do zero. Vai até aqui. Vamos lá. Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo. Por quê? Aqui eu só faço pra um lado. Eu vou pegar isso aqui. Vou até copiar. Vou vir aqui. Vou colar. Colei. E aqui. Puxei a perninha pra cá também. Ou melhor, né? Depois que ele criou de um lado. Ele vai criar do outro. Então na hora que ele completar aqui esse for. Ele vem pra cá. Pronto. Tá aí, ó. E aqui. Em vez de ser spawnpoint 1. O de baixo aqui. Vai ser spawnpoint 2. Então get o 2 aqui. E joga aqui. Pronto. Fechou. Então agora eu tenho certeza que vai criar ali perto de mim. E eu vou ter que achar esse zumbi. Então vamos só ver aqui se deu certo a lógica. Ah, no start game, ó. Event begin play. Ah, faltou um pequeno detalhe, né gente? Não ia rodar nunca. Mas vamos testar a lógica aqui, ó. No begin play. Ele chama o start game. Beleza. Start game. Tá aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar. Definir o total de inimigos que eu vou criar. Quantos inimigos eu vou criar? Então tá aqui, ó. Vou pegar a onda atual. Multiplicar por 4. Já defini. São 4 inimigos. Logo de cara. Ah, quantos inimigos do lado esquerdo eu vou criar? Isso aqui dividido por 2. Beleza. Então do lado esquerdo. Tá aqui, ó. Do lado direito. Tá aqui. Fechou? E por que não funcionou? Porque, pessoal. O nosso mapa da floresta. Ele está com outro. Outro game mode, ó. Definido. Entenderam? Tá com game mode padrão. Então nós temos que alterar pra esse game mode aí. Que nós acabamos de criar. E como que eu faço isso? Eu tenho que ir no Word Settings. Aqui, ó. Então se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o Word Settings. Caso não apareça pra vocês. Agora deu até um branco. Dá onde ele fica aqui, ó. A janelinha. Tem um lugar que eu vou pra fazer aparecer essa janela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Window. Word Settings. Beleza? Tá ali. Fechou. Então, abri o Word Settings. Que é as configurações do meu mundo aqui, do meu mapa. Game mode. Eu vou escolher o game mode que eu criei, ó. FPS. Game mode. Pronto. Fechou. Tá aqui. Vou dar um play. Vamos ver. Talvez vai dar mais um pequeno detalhe aqui pra consertar. Vamos lá. Selecionei o game mode. Olha aqui que aconteceu. Cadê o meu player? Sumiu. Ó. Estou voando no mapa. Mas olha que detalhe. O zumbi já apareceu aqui, ó. Vira que legal? Tá aqui o zumbi. Ó. Já criou. Atrás da pedra. Vamos ver o outro lá. Será que criou o outro? Vamos ver. Olha só. Criou aqui, ó. Eles paradinhos aqui, ó. Esperando. Vira? Então, eu consegui criar os zumbis aqui do meu mapa. Vira que show de bola. Eles foram criados ali automaticamente. E por que que apareceu esse palo, pessoal? Porque aqui, se eu olhar o meu game mode. Tá? Se eu vier aqui. É. No game mode. Ele definiu. Como padrão. O que? O. O player padrão, ó. Então, eu preciso do default palo class, ó. Default palo. Eu tenho que mudar aqui. Pra quê? Pra. Blueprint. Blueprint. First Person Character. Aqui, ó. Default palo class. Como que eu cheguei aqui? Só clicar aqui. Class defaults. Você muda aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou salvar. Vou dar um play aqui. Vamos lá. Apareci. Ó o zumbi ali. Ó o bonitão ali. Já andando. Então. Opa. Achou. Veio. Vamos ver se tem mais algum aqui. Detalhe. Você viu que desse lado aqui ele criou um. E do outro lado. Ele criou três. Vamos ver aqui, ó. Os três estão parados lá, ó. Vamos pegar eles de surpresa. Eu vou até mudar o ponto de spawn. Mas estavam andando, ó. Tá ali. Então criou. Funcionou, né? Então conseguimos criar a onda aqui. Beleza. Vamos voltar lá pro nosso Game Mode. Aqui no nosso Game Mode. Vamos ver aqui a programação. O Event Graph. O que que tá acontecendo. O que que nós supostamente erramos aqui, ó. O for loop. Né? Eu copiei e colei. Só que cadê o index? O index, ó. Last index. Tá vendo? E detalhe. Começou do zero. Tem que começar do quê? De um, né? Porque senão ele vai criar três. Então começa de um. E aqui, last index. Eu seto aqui a quantidade de inimigos, ó. Pronto. Tá aqui. O lado esquerdo. E o lado direito. Dos meus zumbis. Vou dar um play. Vamos ver. Agora sim. Vai ter que aparecer dois desse lado, ó. Vamos ver lá. Ó, eles andando ali. Bom que eles demoram, né? Um monte. Tá aí. Perfeito. Vamos ver o outro aqui. Quantos criaram? Vamos pegar eles de surpresa aqui. Tá ali. Dois também. Perfeitinho, pessoal. Fechou. Conseguimos spawnar os nossos zumbis. Então, o nosso jogo agora. Quando começa, eu já tenho zumbi aqui na minha floresta já. Pra atacar o meu player. Que por enquanto é pouquinho. Pelo tamanho do nosso mapa, nós podemos fazer o quê? Criar mais pontos. Mas isso aí depois a gente refina. Tá? Já tem dois. Já tem dois. Já tá spawnando. E aí a gente pode criar. E uma dica. Se vocês tiverem interessante. Falar. Pô, puxa vida. Eu quero ter três pontos de spawn de zumbi. Beleza. Então, o que que eu faço? Quem que é esse Left Enemies aqui? É basicamente a quantidade de zumbi que eu vou criar em cada ponto. Entenderam? Então, eu vou criar essa quantidade de zumbi em cada ponto. Que é a metade do total. Só isso. E aí, se eu quero criar mais pontos. É só criar outros spawn points aqui. E fazer outros loops aqui. Que eu já vou ter outros pontos de spawn. Beleza? Que eu vou até fazer uma coisa. Mas no próximo encontro. Eu vou mudar o nome da variável aqui. Falar. Pô, de novo. É. Pra ficar mais interessante. E a gente pensar nisso. Ter mais pontos de spawn. Beleza? Pessoal, um grande abraço. E até a próxima. Tchau.